Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado, gente humilde, humilde, trabalhadora. Vem aqui agora para o nosso lado, aqui na tela do SBT interior. Oito segundos é o limite para você, mulher que tem, aquela que não tem celulite. Fato cada vez mais raro no Brasil e no mundo. E vocês falam que prepare-se, vamos direto para Panorama. Entra na boreia do caminhão, entra na boreia do caminhonete, entra no carro e vamos juntos. Até chegar em Panorama, cidade abençoada por Deus, na barranca daquele rio maravilhoso. E vamos direto para onde? Para a grande mansão do nosso amigo Rubinho, o grande empresário Rubinho Garçom. Um homem apaixonado, simples, humilde. Aquela pessoa que tem dinheiro, mas é humilde, entendeu? Completou 60 anos de vida e fez uma festa extraordinária, maravilhosa. Levamos ele, nosso amigo produtor Luizinho. Levamos o Paulinho Didier, que arrepiou a boca do balão. O Paulinho estava lá só, não, fica uma cajebrina, não faz, né Paulinho? Que vergonha. Paulo, ai, arrepiou. Resumindo, gente, todo mundo aplaudiu, amou o nosso time. Meu amigo, o carteiro com o teu som. Nota 10, você confere isso aqui. E detalhe, gente, muito, muito entretenimento, o sertanejo de rodeio. Porque aqui, galera, oito segundos, o limite, abriu a porteira. Deixa o bicho pular. Falar pra você, Rubim, sei que sempre está cercado de amigos, sei que é um homem que vem da terra, o homem sertanejo, a essência do povo sertanejo. Pra você, primeiramente, é um presente de Deus. Está completando 60 anos com tanta vida, com tanta juventude dentro de você. Não só exemplo para os seus filhos, netos, mas principalmente para os seus amigos. Hoje, entregando uma mega de uma festa. Vaguinho, é uma honra pra mim completar 60 anos com essa força que eu tenho, com essa vontade de viver que eu tenho. Então, eu fico feliz, porque completar 60 anos não é fácil, não, cara. Você vai completar também. 60 anos, verdade. E muita amizade. O gostoso é isso. A família, muito unida. As amizades são muito importantes. Hoje eu convidei os meus amigos aqui, pessoas de idade de 70 até 25. Então, é amizade que a gente sempre gosta de festa. Sempre gostei, né? E vamos continuar fazendo isso aí. Enquanto Deus permitir que a gente puder fazer isso aí, nós vamos fazer. Minha mulher sempre foi do meu lado, sempre companheira, parceira. Então, pra mim é bom. Estou muito feliz de estar participando, fazendo essa festa hoje para os meus amigos. E comemorando junto também essa festa maravilhosa. E eu fico feliz. E graças a Deus, correndo tudo bem. E agradeço você, Vaguinho, de ter participado também conosco aqui, fazendo essa cobertura. E eu fico muito feliz. Obrigado. E agradeço a todos os participantes que vieram aqui. E um abraço a todos. Obrigado. É uma pessoa sempre alegre, sempre gosta muito de festa. Todo ano sempre ele procura comemorar o aniversário com festa, com os amigos. Sempre, quase todo final de semana, quer estar junto com os amigos, fazendo festa, churrasco. Então, eu gosto muito, assim, participar com todo mundo. Mais do que uma festa, gente. É uma confraternização pra mim, pra vocês. Pra quem conhece esse homem, sabe do carinho e respeito que ele tem por mim e por vocês. Principalmente, povo sertanejo. Diretamente aqui, da casa do nosso amigo Rubinho Garçom. Grande Rubinho pra vocês, do SBT, 60 anos de vida. Diretamente de São Paulo, a capital bandeirante pra todo o nosso Brasil. De norte a sul, leste a oeste, a Bauau. Em nome do grupo da Rações Reis, o grande empresário Jair Ribeiro. A Bauau, gente. Que é a embalagem amarela, linda, maravilhosa, que você encontra nas bôndolas dos melhores e maiores supermercados e lojas pet de todo o nosso Brasil. Assim como você encontra também na Equilíbrio Pet de Ibirigui, São Paulo. Lá você encontra na Bauau o quê? Carinho, qualidade no alimento, na ração. Pesquisa, gente. Todos os dias. O bifinho mais vendido do Brasil, da América Latina, com 65% de proteína animal. É o único bifinho do Brasil, gente, que tem isso. É a Bauau, em nome do grande empresário Jair Ribeiro. É por isso que o Richard Rasmussen, todos os sábados, vem aqui falar pra mim e para você, porque que você tem que comprar Bauau. Custo-benefício não tem igual. Bauau, essa ração é animal. A Bauau possui a mais completa linha de produtos Pet do Mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi pra cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Vaguinho, anima. Expo Prudente 2018. De 1º a 15 de setembro. Exposição de animais, parque de diversões, rodeio e shows. Dia 1º. D3. Dia 2. Lu e Robertinho. Dia 6. João Marcelo e Juliano. Dia 7. Luan Santana. Dia 8. Maria, Cecília e Rodolfo. Dia 9. Jefferson Moraes. Dia 13. O Wesley Safadão. Dia 14. Emissi, Mateuzinho, Dudinha, Mariana e Galinha Pintadinha e Show da Moana. E dia 15. Verrugem. Apoio Governo de Presidente Prudente. Botini. 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site. Grupo Botini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini. Mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchurrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchurrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Góiz. 755. Telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, sua mundiça vai saindo da minha vida. Eita lasqueira, um abraço aos pingaiados. Aos cachaceiros, sem vergonha. Porque mundo, eita lasqueira, mundo é um velho sem porteira. Pula nos meus braços, mulher solteira bandida. Você vê que aqui o sistema é firme. É duro, feitaroeira. Preparem-se. Em nome de quem? Do grande empresário Ademir da Atadiesel. Gente, são mais de 20 anos vendendo, comercializando e entregando o melhor óleo diesel do planeta. Nos quatro cantos do Brasil, mais de 300, 400 conjuntos de caminhões e bitrem. É a potência chamada Atadiesel. Essa empresa você pode confiar, respeita o meio ambiente, pela grande empresária Ademir, a patroa Isild, a netinha da Laura, o netinho Davi Matheus e você da área rural. Você que tem usina de alcaçúcar, pequenas, médias e grandes empresas que consomem uma pequena, média e grande quantidade de óleo diesel, tem que falar com os representantes da Atadiesel. Porque, galera, essa é a number one, é a the best do Brasil. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadiesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadiesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadiesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Atadiesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, sou grato demais a ele, tudo o que ele fez na minha vida. Isso aqui é uma singela homenagem que a gente está fazendo com ele para os seus 60 anos. É uma pessoa maravilhosa, fez tudo o que fez por mim, me criou e do povo. Então não tenho o que dizer mais do meu pai, é uma pessoa espetacular, bom amigo, bom pai, bom tudo. Na verdade ele não é pai, é um amigo, um amigo mesmo. Vovô, eu te amo, parabéns, você é o melhor vovô da minha vida. Parabéns, vovô. Pai, parabéns, muitos anos de vida. Eu desejo toda a felicidade, toda a saúde para você. Você é merecedor de tudo. É uma pessoa humilde, ajuda muitas pessoas e eu não tenho o que falar de você. Você é muito especial, amo muito você, te admiro muito. Beijos, parabéns. Botini, uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina, essa indústria maravilhosa. O seu Oscar, o seu Osmar, a extrator de suco, espremedor de laranja, de maracujá, de limão, que você quiser fazer. Quer fazer aquela garapa fresquinha no seu quintal, com a garapira que é da Botini. Quer fazer, gente, aquela massa de pizza, de pão, de pastel, é o cilindro da Botini. E tantos outros produtos, moedor de café, ralador de queijo, ralador de milho. Gente, é uma enormidade de produtos, soma de 60 anos de qualidade. É orgulho da cidade de Ibirac. Está lá o seu Oscar, o seu Osmar, o Fernando, a Ana Carolina, o Elenisa, a Tatiana e todos os funcionários da Botini. Todos os dias trabalhando para fazer o melhor produto para ir para a sua casa e para o seu comércio. Pesquisa aqui na internet, veja o site, o Facebook da Botini e veja por que a Botini é orgulho do Brasil. Vaguinho, aniversário. Expo Prudente 2018. De 1º a 15 de setembro. Exposição de animais, parque de diversões, rodeio e shows. Dia 1º, D3. Dia 2, Lu e Robertinho. Dia 6, João Marcelo e Juliano. Dia 7, Luan Santana. Dia 8, Maria Cecília e Rodolfo. Dia 9, Jefferson Moraes. Dia 13, Wesley Safadão. Dia 14, MC Mateuzinho e Dudinha. Mariana é a Galinha Pintadinha e Show da Moana. E dia 15, Verrugem. Apoio, Governo de Presidente Prudente. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boos. Ultimate Fighter Boos. O novo lançamento Sumetown. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Os pede-se conosco. Expo Prudente 2018. De 1º a 15 de setembro, atrações para toda a família. Exposição de animais, rodeio e muito mais. Dia 6 de setembro, João Marcelo e Juliano. 7 de setembro, Luan Santana. Dia 8, Maria Cecília e Rodolfo. 9 de setembro, Jefferson Moraes. Dia 13, o Wesley Safadão. 14 de setembro, MC Mateuzinho, Dudinho Mariana e a Galinha Pintadinha e Show da Moana. Dia 15 de setembro, Ferrugem. Adquira já o seu ingresso. Realização, TABP e Companhia Verde e Amarelo. Vaguinho, animais. Alô, querida presidente Prudente. Vem chegando a grande expo Prudente, onde vem a mulher bonita, a mulher do sangue guente. Um abraço ao grande empresário, Voltinho Pereira, a toda a família do SBT Interior de presidente Prudente, nosso Coronel Barreto. Gente, vai ter o estande lá do Vaguinho Animal do SBT Interior. Vem na entrada do recinto, pela primeira vez na Expo Prudente. É o SBT Interior começando a dominar as festas do peão. Festas sertanejas, aguarde. Vem muitas novidades por aí, né, Coronel Barreto. Eita lasqueira. E agora vem de volta também, agora o sonho animal. Mas falando no Expo Prudente, gente, vem Luan Santana, vem o Wesley Safadão, vem os maiores artistas do Brasil, é sempre o Voltinho Pereira. Vai estar Sumetal, Feibelas e muito mais, você não pode perder de Prudente. E toda a região até a Cacau vai estar lá. Eita lasqueira. É Expo Prudente. E nós, Vaguinho Animal, o SBT vai estar aí com certeza, marcando presença. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Em nome do Prazo Hotel, um dos melhores hotéis de Aracatuba e toda a nossa região. Requinte, conforto, qualidade, academia. Restaurante aberto 24 horas por dia, barzinho do Gaspar, piscinas maravilhosas, salões para festas e reuniões corporativas. Bora aí com o gerente Arelson, um dos melhores gerentes do Brasil. E a Daniela, no coração de Aracatuba, na General Glissero, na esquina da Câmara Municipal. Hotel é Plaza Hotel. Alô, galera. Eu, Vaguinho Animal, venho aqui de hoje e lhe dar uma super dica. Colchões. Todo mundo fala que é bom, todo mundo faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto e ninguém melhor que um dos maiores doutores em assunto de colchões do Brasil para falar para vocês diretamente da Super Quality Colchões, meu amigo, seu amigo, Rafael Parize. Boa tarde, Vaguinho. Boa tarde a todos. Bom, gente. Primeiramente, obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto com o seu colchão para mostrar para as pessoas que a Super Quality tem tudo hoje. Tem qualidade, tem preço, tem durabilidade, tem tudo. Vaguinho, as pessoas já sabem que passa um terço da vida dormindo, não é isso? Oito horas todas as noites faz a conta. Um terço da sua vida você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da Super Quality, ele é bom para coluna. Mantém o alinhamento postural, evitando a hernia de disco, bico de papagaio, artrose, artrite, problemas de circulação como câimbras, dormências, inchaços, varizes e aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vaguinho, é o seguinte, o colchão da Super Quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços, hoje estamos com preços que vão com até 60% de desconto. É direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom, mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes de casal, hein? Melhor do Brasil. 12 vezes de R$149,00. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de R$199,00, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só. Promoção 3 em 1. Essa é fantástica, Vaguinho. Box, 3 em 1. Box, colchão com massagem e a cabeceira linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de R$249,00. Nossa, barato. Gente, mas por que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia. Por que é tão barato? Preço de fábrica, não tem intermediário, não tem ninguém atravessando. Você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão está mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vaguinho. 8 entre 10 pessoas ou tem vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super qualidade de colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa, eu assino embaixo. Galera, um recado agora para vocês. Agora em outubro, tá? São Osmar, todos, Ricardo Borini, todos os grandes empresários de Beribu. Todos os anos organizam um show maravilhoso em prol, 100% em prol, Hospital do Câncer de Barretes. E esse ano não vai ser diferente. Em outubro, no salão da igreja ali, tá? Todos conhecem o paroquial. Esse ano vem quem? Fernandes Sorocaba. Fernandes Sorocaba. Eita, lasqueira, só na terapinga. 100%, 100%, 100% mesmo, gente. A renda vai ser destinada ao Hospital do Câncer de Barretes, São Paulo. E é claro, a Sumetal Fivela sempre marcando presença nos maiores eventos do Brasil. Inclusive aqui, parceiraça do SBT Interior do programa Vaguinha Animal. A empresária Dóris, abençoada por Deus. Filho Rogério, todos os funcionários. A nossa amiga, aqui, gente, a Sumetal Fivela é mais do que a Fivela. É uma joia. É uma Fivela para o resto da sua vida. Lembrando que a Sumetal Fivela patrocina, gente, os maiores circuitos de rodeio do país. As meninas da própria Três Tambores. Circuito que você pensa de rodeios. Os criadores de raça de gado de elite. Os criadores de cavalo de raça. Chaveiros personalizados como o do SBT Interior. Troféus e muito mais. Então, fora aí com a Sumetal Fivela, essa grande empresária Dóris. Mas lembrando que essas fivelas lindas e maravilhosas, vocês encontram nas melhores e maiores lojas country de todo o nosso país, viu? É a Sumetal Fivela. Bom, galera, o programa Vaguinha Animal vai ficando por aqui. Morrendo de saudade de você. Mas sabe do que vem? Se tem uma de volta. Eita, Deus poderoso. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Mais um programa abençoado por Deus. Obrigado, Coronel Barreto, que nos dá essa rota de confiança. Porque agora vem o Sonho Animal, segunda temporada. Preparem-se. Muitas emoções e lágrimas vão rolar aqui. De volta na tela do SBT Interior. E você, é claro, vai assistir de camarote aí na sua casa. Olha lá, bem-vou, meu Deus. Coçando a frieira. Que vergonha, hein? Pelo amor de Deus, hein? Bom, galera, agora vem ele. Um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso amigo, Raul Gil. Fiquem capazes, fiquem galosos. No coração, Senhor Jesus. Crianças do meu Brasil, respeite muito o papai, a mamãe. E não converse com estranhos. Até sábado que vem, ó. Vai, vai! Vaguinho Animal. Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vamos lá. alto infrasté. Vamos lá.